A última vez que conversamos sobre educação aqui no canal, tratamos do tema a partir de um livro bem fininho. Em compensação, no vídeo de hoje, eu quero abordar o tema da educação a partir deste calhamaço, a mente bem treinada. Eu preciso começar esse vídeo dizendo que eu realmente espero que não apareça o sertanejo do meu vizinho nesse vídeo, porque além de ouvir, eles também cantam e não são afinados. Bom, a resenha de hoje é de um livro que eu ainda não terminei de ler, ele tem 904 páginas e eu li um pouquinho mais da metade. Como não pretendo terminar de ler agora, pensei que já seria interessante conversar com vocês a respeito dessa obra aqui, que foi publicada no Brasil em 2019 pela editora Clássica Liber e escrito por Susan Bauer e Jessie Wace. Elas são mãe e filha. Eu quero filmar para vocês um pouquinho por dentro desse livro, porque eu acho que assim vocês terão uma ideia muito melhor do conteúdo. Mas antes, eu quero falar um pouquinho a respeito das autoras. Logo aqui no início da obra, nós vemos a história das autoras no que se refere à educação. Jessie, que é mãe de Susan, era professora e dava aula em escolas públicas nos Estados Unidos há alguns anos. Ela conhecia bem as falhas do sistema educacional moderno por dois principais motivos, né? Porque presenciava isso na escola, na sala de aula, de perto, como professora. E segundo, porque tinha problema com seus próprios filhos. Na escola, por exemplo, ela conta que chegou a dar aula numa sala onde tinham dois rapazes de 16 anos que não sabiam ler. E em casa, o seu maior desafio era adaptar os seus filhos na escola. Jessie realizou uma espécie de pré-alfabetização com seus filhos em casa quando eles tinham ali por volta de 4 anos de idade. Ela pensou que isso seria bom, que prepararia as crianças para quando elas fossem de fato para a escola mais tarde. Porém, quando o seu filho mais velho entrou na escola, na primeira série, tudo que ele tinha aprendido em casa se tornou um fardo, um peso. Ele não se adaptava na escola, se sentia muito entediado na primeira série, porque já sabia tudo que estava sendo ensinado ali. Ele já sabia tudo daquilo, já tinha aprendido aquilo em casa. A escola até que teve bom senso e mandou direto ele para o segundo ano, mas ele também já sabia o conteúdo do segundo ano e continuou entediado. Além disso, as crianças do segundo ano eram bastante oxis com ele, por ele ser mais novo. Então, a escola transferiu ele de volta para o primeiro ano. Quando ele voltou, também encontrou hostilidade dos colegas de classe, porque eles ficaram com inveja do sabichão, que tinha ido direto para o segundo ano. Olha, eu fiquei pensando como essa criança deve ter se sentido mal, né? Deve ter ficado pensando que saber mais que as outras crianças constituía crime, que era algo errado. Enfim, é óbvio que tudo isso prejudicou a criança e começou os problemas de desempenho, de comportamento, o desleixo começou, né? O desleixo em todas as atividades, enfim. Fora tudo isso, o Jesse tinha mais duas filhas, né? Duas filhas mais novas. Susan, que era a filha do meio. E a Susan, assim que começou o jardim de infância também, ela também começou a demonstrar que já ia ter os mesmos problemas. Porque as professoras já começaram a reclamar, chamar a Jesse para conversar, né? E falar, olha, a sua filha está preferindo ler no tempo livre em vez de brincar. E isso vai desencadear vários problemas sociais. Ela vai se tornar uma criança desajustada. Veja só, a criança gostar de ler era visto pelos professores como uma criança desajustada. Sobre isso, eu quero ler para vocês até um trecho que tem aqui na página 51, que eu achei super interessante. Acompanhem comigo. Abre aspas. Neste ano, a melhor pré-escola particular em nossa área decidiu parar de ensinar habilidades iniciais de leitura a crianças de 4 anos. Os professores do jardim de infância nas escolas públicas locais se queixaram de que as crianças oriundas dessa pré-escola ficavam entediadas no jardim de infância porque já dominavam o conteúdo. As escolas exigiram que a pré-escola desistisse de continuar enviando crianças de 5 anos tão bem preparadas. De modo que todos os alunos de jardim de infância começassem no mesmo nível de ignorância. Eu fiquei horrorizada quando a pré-escola rendeu-se a pressão e voltou a ensinar cores e habilidades sociais. Fecha aspas. Aqui, quem disse essas palavras foi Jesse Wise. Eu não sei se vocês se lembram, mas em um dos últimos vídeos que eu postei aqui, onde eu comentei o livro Educação Clássica e Educação Domiciliar, eu disse que o modelo educacional que nós temos hoje, né, é socialista. E eu creio que esse relato da Jesse deixa isso tão claro quanto a neve. Tenham em mente, a única igualdade possível é essa. Essa é a igualdade que nivela todas as pessoas nos patamares mais baixos. Seja na educação, seja na pobreza. Na visão socialista, a desigualdade em si é o maior de todos os males. E para alcançar a tão sonhada igualdade, não importa se todos ficarão miseravelmente pobres ou ignorantes. O fato de alguns serem mais instruídos que outros incomoda. E para eles é melhor que todos sejam igualmente analfabetos do que ver alguns alfabetizados e outros não. Eu tenho certeza que você conhece alguma criança ou adolescente que passou de ano na escola sem saber o conteúdo daquela série que cursava. Essa é mais uma obra do sistema educacional socialista. Passar todos igualmente de ano, independente se os alunos sabem ou não sabem o conteúdo. Mas agora voltando para a história da Jesse, depois de vivenciar tudo isso, ela decidiu tirar seus filhos da escola e começar o homeschooling. E vejam só que curioso. Apesar dela ser professora e dar aula há anos para crianças desconhecidas, ela ficou apavorada com a ideia de educar seus próprios filhos. Vejam a confissão que ela faz aqui na página 49. Abre aspas. Fecha aspas. Vejam só se esse não é o pensamento de muitas pessoas hoje em dia. Tratam a escola, e quando eu digo escola aqui, eu quero dizer a instituição mesmo, não as pessoas que a compõem. Mas enfim, tratam a escola como se ela sempre tivesse existido. Como se ela fosse a detentora do conhecimento. Como se não existisse, não tivesse outro modo de você aprender que fosse fora da escola. Eu fico pensando o que seria de Leonardo da Vinci, Albert Einstein ou Shakespeare. Se o conhecimento não pudesse ser obtido fora da escola, olha, esses homens seriam nada. Ninguém nem se lembraria deles, porque eles mal frequentaram a escola. E aqui eu só citei três nomes, mas são inúmeros os sábios do passado que jamais pisaram em uma escola. Até porque não existia escola. Essa é uma instituição super recente. Enfim, o fato é que, apesar do medo, Jesse resolveu educar seus filhos em casa e se saiu muito bem. Bob, que é o filho mais velho, né? Esse que teve problemas na escola, teve problemas para se adaptar. Se tornou mestre em ciências da computação e ocupou cargos executivos na HP, na Samsung. Susan, que é a filha do meio, também autora desse livro. Se tornou PhD em estudos americanos e é professora de literatura e escritora. E, por fim, a filha mais nova, Débora, se tornou policial. E eu creio que seja importante fazer uma observação aqui. Eu só estou falando da profissão que cada filho seguiu, porque quando falamos de educação escolar, hoje em dia, aqui no Brasil, as pessoas logo pensam em estudar para conseguir um bom emprego. Mas, na visão da educação clássica, essa não é a finalidade da educação. Então, para vocês saberem mais sobre isso, eu até recomendo que vocês assistam aquele outro vídeo. A última resenha que eu fiz sobre educação, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Bom, eu já falei então para vocês um pouquinho sobre a vida da Jessie. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a Susan. Após concluir o ensino domiciliar e chegar na época de entrar na universidade, ela confessa que ficou com um pouco de receio, um pouco de medo. Por que, querendo ou não, era a primeira vez que ela ia enfrentar um local realmente exclusivo para educação, né? Mas esse medo era bobo, porque ela se saiu super bem, tirou boas notas e conseguiu avançar várias disciplinas super rápido, mais rápido que os outros alunos. Inclusive, alguns colegas dela começaram a pedir ajuda em gramática, porque eles não tiravam notas boas em redação. Susan conta que ensinava o conteúdo do ensino fundamental para estudantes universitários. Quando ela se tornou professora, percebeu que a maioria dos alunos não sabiam escrever corretamente. E além dos erros de gramática mesmo, os alunos também não sabiam raciocinar de forma lógica. Ela percebeu que o problema central de tudo isso era o fato desses alunos terem pulado algumas etapas do desenvolvimento. E eu quero ler também para vocês um outro trecho, que está aqui na página 61. Abre aspas. Eles, os alunos, né? São jovens inteligentes, animados, enérgicos e interessantes. Eles têm ideias, paixões, problemas filosóficos, preocupações sociais e aspirações criativas. Mas eles foram vítimas de um grande desserviço. Suas escolas lideram poucas ferramentas. Suas mentes foram preenchidas com o material bruto necessário a sucesso, mas eles têm de escavá-lo com as próprias mãos. Eu estava à frente deles quando tinha suas idades, não devido a superiores habilidades mentais, mas porque estava equipada com um armário repleto de ferramentas mentais. Minha mãe ensinou-nos do mesmo modo que havia sido ensinada em casa. Nossa educação foi centrada em linguagem, não em imagem. Nós liamos, ouvíamos e escrevíamos, mas raramente apenas assistíamos. Ela passou os nossos primeiros anos escolares oferecendo-nos fatos, sistematicamente assentando a fundação para estudos avançados. Ela nos ensinou a pensar por meio de argumentos e só depois ensinou-nos a nos expressar. Essa é a sequência clássica do Trivium, o processo tripartite de treinamento mental. Fecha aspas. Bom, aqui ela deu um resumo do que é educação clássica e apontou alguns dos piores erros na educação atual. Focar muito em imagem, deixar as crianças o dia todo na frente da TV, assistindo o tempo todo. Insistir demais que as crianças se expressem antes de saberem os fatos, antes de aprenderem a argumentar de forma lógica. Dito tudo isso, já deu para vocês entenderem o porquê que esse livro foi escrito, certo? A intenção das autoras aqui é ajudar outras mães para que elas consigam educar seus filhos em casa. Seja praticando a educação domiciliar em tempo integral, ou seja, tirando a criança da escola e educando somente em casa. Ou também complementando os estudos da criança que frequenta a escola. Porque de toda forma, vocês precisam colocar isso em mente. A escola não é capaz de fornecer todo o conhecimento necessário para os alunos, para as crianças. E é uma questão de incapacidade mesmo, sabe? É uma questão até lógica. Pensa, um professor com 30 alunos numa sala de aula não tem como dar atenção e tirar as dúvidas de todas as crianças. Particularmente, né? E, bom, já que expliquei tudo isso até aqui, então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa obra por dentro. Porque o subtítulo já deixa bem claro aqui do que se trata, né? É um guia para educação clássica em casa. Então, vamos lá. Eu tentei deixar o zoom da câmera bem próximo, tá? Para que vocês possam ver certinho, mas pode ser que a câmera desfoque um pouco. E aí, de toda forma, vocês ficam com as minhas explicações. Esse sumário aqui tem 21 páginas e, às vezes, as pessoas já ficam assustadas só pelo tamanho do sumário. Mas eu quero mostrar para vocês que não tem por que ficar assustado, porque, de certa forma, esse sumário é um tanto redundante. A gente poderia dividir o sumário em quatro principais partes. A parte 1 é o estágio gramatical, que vai do jardim de infância até a quarta grade, tá? Que seria o equivalente da educação de crianças de 0 a 5 anos. Nessa idade, a gente vai ter aqui várias orientações, principalmente com brincadeiras, né? Coisas mais leves, assim, porque as crianças ainda são bem pequenininhas. E aí, dentro dessa parte gramatical também, já começa aqui a instrução para a pré-alfabetização e alfabetização. Então, aqui, na página 115, né, a gente tem esse capítulo. Palavras, 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 ortografia, gramática, leitura e escrita. Aqui, então, na página 115, começam todas as orientações que você vai precisar para educar crianças de 6 a 9 anos. E aqui, né, parece que vai ensinar só sobre português, mas não. Então, vai vir todas as orientações de todas as matérias. Então, português, matemática, ciências, história, geografia, tudo até aqui. Depois, a gente teria uma terceira parte que está aqui como parte 2, na verdade, mas como a gente já viu, a parte gramatical são divididas em duas partes, né? Então, aqui seria o estágio lógico, que vai da quinta grade à oitava grade, que seria para educar crianças de 10 a 13 anos. Então, a mesma coisa, você vai ter toda a orientação de todas as matérias. Olha, por exemplo, aqui vai ter sobre latim, língua estrangeira, enfim, tudo o que você precisa. E, por fim, a última parte desse livro é o estágio retórico, que vai da nona à décima segunda grade, que seria o equivalente ao nosso ensino médio. Então, você vai usar todas as informações a seguir para educar crianças de 14 a 16 anos, certo? Agora, eu vim aqui para o capítulo de história, porque eu quero mostrar para vocês como ela dá várias sugestões de materiais para vocês estudarem com seus filhos. Aqui, por exemplo, ela está sugerindo uma lista de grandes homens e mulheres que foram importantes, né, na antiguidade. Aqui, ó, uma lista enorme. E isso ela vai fazer com todos os outros períodos da história. Ela sempre sugere que a gente estude a história da Idade Antiga para os tempos de hoje, para que a gente consiga entender a história de uma forma que ela tenha início, meio e fim. Olha, aqui, Idade Média e assim por diante. Uma observação importante a fazer é que toda vez que ela indica um livro específico, né, compre livro tal, por exemplo, geralmente a gente não encontra esse livro em português, porque a autora é americana, né. Então, esse é o motivo do livro ser tão grosso também. Não precisa ter medo porque, assim, eu poderia chutar aí que uns 30% desse livro é indicação de material e é indicação, assim, que para a gente vai ser inútil, né. A gente não vai conseguir encontrar esse material em português. Mas quando ela indica um nome, né, um nome para ser estudado, uma personalidade, a gente pode tentar encontrar algum material em português para conseguir estudar com os nossos filhos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no fim do dia. Sei que está aparecendo bastante sombra, mas vou fazer de tudo para que vocês consigam ver certinho, tá. Aqui eu quero mostrar para vocês como ela dá várias sugestões, né, e como ela divide o conteúdo para que você consiga ensinar seu filho. Então, eu vim aqui para o capítulo de ciências, tá, e a sugestão dela é que na primeira série, por exemplo, você ensine biologia para o seu filho. E aí ela vai já dividir o conteúdo, olha, reino animal, você vai estudar por 18 semanas, corpo humano por 10 semanas, reino das plantas por 8 semanas. Depois, na segunda grade, você vai estudar ciências do céu, ela divide as semanas também. Na terceira grade, química. Na quarta, física. Então, aqui é uma sugestão de como você pode dividir o conteúdo. Depois ela te dá uma segunda sugestão, uma terceira sugestão. Então, nada é muito engessado. Além disso, se você não quiser seguir nenhuma das sugestões dela, você pode pegar as dicas, né, e montar de acordo com a funcionalidade aí do seu dia, do seu tempo, né, do que você acha que é mais importante para o seu filho, enfim. Lembra que eu mostrei para vocês lá no sumário que o livro, de certa forma, pode ser dividido em quatro partes, né. Na verdade, assim, no estágio do trivium, né, dividindo em trivium, seriam três partes. Então, estágio gramatical, estágio lógico e estágio retórico, né. É que eu dividi o estágio gramatical em duas partes porque a gente tem ali a pré-alfabetização e depois a alfabetização de fato. Mas no final de cada uma dessas partes, ela vai fazer um resumão para você. Então, de certa forma, o livro repete bastante conteúdo para não ficar dúvida alguma. E também para que possa ser um livro de consulta, certo? Você já leu o livro todo, por exemplo, e aí está no estágio lógico com o seu filho que é só retomar algumas coisas, relembrar algumas coisas. Então, você tem a opção do estágio lógico em uma olhada. Aqui você vai conseguir ver, por exemplo, que você tem que estudar duas horas semanais de lógica com o seu filho. Você vai ver que precisa estudar de 40 a 60 minutos durante cinco dias por semana com o seu filho de matemática, né, na disciplina de matemática. Então, tem também ciências, história, ortografia, etimologia, gramática, literatura, leitura, redação, enfim, tudo o que você precisa aqui em uma olhada. Então, um resumão, tá? E além da mente bem treinada, eu também quero deixar essa recomendação aqui para vocês. É uma coleção de livros chamada A História do Mundo. Eu tenho dois volumes, A Antiguidade e A Idade Média, mas eu recomendo a coleção toda. Os livros foram escritos por Susan Bauer, autora desse livro também. Essa coleção aqui é muito boa porque traz a história, além de estar bem organizada, né, de forma cronológica, então você vai conseguir estudar cada período com o seu filho, mas a grande vantagem desse livro é que ele vai abordar a história do mundo de uma forma que as coisas fazem sentido, tem uma correlação entre todas as histórias, todos os fatos, e é numa linguagem super acessível, onde crianças pequenas conseguem entender tranquilamente. Então, fica a minha recomendação para vocês também. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse livro e quer adquirir, já sabe que eu deixo o link para compra na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, comprando através dos meus links, vocês não pagam nada além e, de certa forma, contribuem com o meu trabalho. Se você gostou demais, demais, demais desse conteúdo e quer contribuir de uma forma mais direta, tem a opção do botão Valeu. Se você estiver no celular, eu acho que vai estar escrito Valeu aqui embaixo e se você estiver no computador, vai estar escrito Obrigada. Através desses botões, vocês podem patrocinar esse vídeo, tá? Além disso, tem sempre aquela opção de ajudar no engajamento, através do compartilhamento, like e comentário. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau Amém.